Se a gente pensar que o dinheiro vai entrar daqui a 10 anos, realmente é inoportuno aprovar esse projeto hoje. Tem que dar prioridade para os professores. Mas a nossa visão é que esse projeto, que foi aprovado inclusive na Câmara e agora no Senado, ele amplia os recursos já de imediato, que é a questão dos rédeos. Então, eu acho que é oportuno e devemos sim aprovar esse projeto imediatamente. Gostaria de pedir que a gente entrasse no direto da votação. Deputado Eurico Júnior. Olha só, nós estamos discutindo aqui, já foi, ficou bem claro que ninguém está colocando mais a importância de ter o psicólogo e o assistente social. Todo mundo é favorável. 100% é favorável. Então, essa discussão não se fala mais. Mas hoje, a saúde, pelo menos nos municípios da nossa região, e o Glauber colocou aquilo porque ele participou de uma gestão municipal. Eu já fui três vezes prefeito. A saúde tem psicólogo e assistente social. E não consegue atender nem a demanda da saúde e assistente social. Não consegue atender a demanda dos problemas da Secretaria de Ação Social. A gente está querendo impor a saúde e impor a rede social que atenda obrigatoriamente com o psicólogo e assistente social. Que a saúde não tem e que a Secretaria de Ação Social não tem, que a gente vai atender a escola. A saúde não tem recurso. A saúde tem muito menos recurso do que a educação. A assistente social tem muito, tem sim, tem sim, muito menos. O grito da rua, o grito da rua hoje, é pela má qualidade de saúde que está sendo prestado. Na rede municipal, na rede estadual e na rede federal. O grito maior está aí, as santas casas todas falidas, devendo mais de 12 milhões. Está a rede municipal falida. Não tem médico. Está a rede. Então a gente está discutindo. A gente está discutindo aqui. Mas no setor público... Vamos ouvir, deputado, gente. Espera aí. Mas no setor público, as prefeituras estão com problema de atendimento médico. Os governos dos estados têm dificuldades de atendimento médico. E a saúde, no projeto da deputada, não está dizendo que obrigatoriamente esse recurso tem que sair dos 60% do Fundev. Não está dizendo isso. Vai sair do dinheiro da educação. Tem mais 40% do dinheiro da educação. O município é obrigado a aplicar no mínimo 25% da educação. Eu fui prefeito e já apliquei 52%. Agora, por que não pode tirar dos outros 40%? Não precisa tirar dos 60%. Como a maioria dos deputados aqui, não pode tirar dinheiro dos 60%. Tira dos 40%. Agora, o que não pode é deixar como está. Hoje a saúde poder atender à educação já é a regra. Agora, nós temos que salvar essas crianças. Nós precisamos ter, sim, assistente social para ter uma educação moderna. Nós precisamos ter assistente social e psicólogo. É atendendo na rede, na escola. E é rede. Não é um por escola. Atendendo por rede e o prefeito lá vai regulamentar. O governo do estado vai regulamentar. Quantos são? Qual é o atendimento à necessidade? Agora, ter em uma escola que tem 20 alunos, 30 alunos na zona rural, um assistente social e psicólogo é que não pode. Por isso que, nos municípios menores, é importante que seja em rede, como está no relatório. Obrigado, Otávio. A Câmara não avança. Ele não contempla e não vai resolver de forma nenhuma, porque o dinheiro vem do mesmo lugar. Quem já foi prefeito sabe que o dinheiro foi do mesmo lugar. Agora, a verba que é destinada de acordo com a aprovação do orçamento. Deputado Chico Alencar. Mais quatro deputados e a gente vota. Lembrando que nossa decisão é votar hoje, democraticamente, depois de muito debate, que a CCJ também vai apreciar esse projeto na sua atribuição específica. Há uma questão de, a meu ver, vamos ouvir, por gentileza, deputado.